Homeostase, a embaixada do The Wrong New Digital Art Bienal em São Paulo Então, boa tarde, meu nome é Guilherme, Júlia e eu somos curadores da exposição Homeostase que faz parte da Bienal The Wrong New Digital Art Bienal e como parte da nossa programação nós contamos com esse seminário que nós estamos começando hoje aqui com a primeira mesa que o tema da mesa é o Circuito da Arte Digital no Brasil e a gente busca trazer uma reflexão a respeito do panorama histórico das exposições de arte digital no Brasil, sua evolução até os dias de hoje e com a presença de dois teóricos brasileiros que são a Gisele Donski e o Gilberto Prado. A Gisela é artista, curadora, gestora cultural, possui o título de Master of Art in Design e Comunicação pela Central St. Martins College of Arts, University of London, homologado como Mestre em Artes Visuais pela Federal do Rio de Janeiro. Já foi professora e orientadora do Master em Cultura Digital na Goldsmith University of London, onde viveu por dez anos e os seus trabalhos autorais já foram expostos na Whitney Bienal, Estendensky Museum, ICA London, Johnson Museum of Art, Centre d'Arte Contemporâne de Geneve, 24ª Bienal de São Paulo, entre outros. E em 2008, ao retornar ao Brasil, ela gerenciou a criação do LabMisc, aqui no próprio museu, que é um laboratório de novas mídias, e a programação de eventos, palestras e oficinas. Lecionou no Instituto Europeu de Design, na Escola de São Paulo de Belas Artes, e no Núcleo de Cultura da FAP. Atualmente, ela desenvolve projetos de curadoria e produção cultural através das frequentes colaborações com instituições internacionais, entre elas o City Spaces, na Arco de Madrid, paralelo, arte, tecnologia, meio ambiente, Brasil, uma ligação entre o Brasil, a Inglaterra e a Holanda. GOBnet, Manchester, Vancouver, CEDAI, Istambul, São Paulo, em 2010. Zero One, Bienal de Artes e Tecnologia em San José, Califórnia. Quarta Mostra de Arte Digital, Instituto Tomi Otaki. Basement, Programa de Residência Criativa na Red Bull Station. Glory Hole, na Galeria Jaqueline Martins. E o projeto Round & Round, no Hart Newe Institute, em Rotterdam Eco, idealizador e diretora artística do projeto Lab Móvel, que ganhou menção honrosa no Prix Arts Electronics, em 2013, em Lins, na Áustria. Diretora também da Dom Produção, Empresa de Gestão e Projetos Culturais. E do Espaço Aurora. E o Gilberto é artista multimídia, professor do Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP, coordenador do Grupo de Poéticas Digitais. Estudou Engenharia e Artes Plásticas na Unicamp e, em 1994, obteve seu doutorado em Artes na Universidade Paris 1, Paternon Sorbonne, foi professor do Instituto de Artes da Unicamp, professor convidado da Universidade Paris 8, e tem realizado e praticado inúmeras exposições no Brasil e no exterior. Recebeu o nono Prix Móvelos Internacional de Multimídia em Benjim, em 2001, com uma menção especial, e o sexto prêmio Sérgio Mota de Arte e Tecnologia, em 2016, entre outros. Publicou, em 2003, o livro Arte Telemática pelo Itaú Cultural e trabalha com arte em rede e em instalações interativas. Então, estamos conversando. Bruno, vem aqui, não, é um equipe que não está saindo imagem. Sem imagem, a gente pode deixar de se colocar. Pronto, fui. Então, agora passamos a palavra para o professor Gilberto. Bom, gente, vamos embora. Vamos, então, aproveitar que o negócio funcionou aqui para a gente ir em frente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Guilherme e a Júlia pelo convite e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, vocês que estão aqui presentes e vocês que estão aí online também. Então, essa é uma das questões. Quando veio essa tarefa, em primeiro lugar, eu não sou teórico, eu sou artista que trabalha com a questão da, digamos, experimentação. É um pouco diferente. Então, o papel do próprio artista é um papel que vem sendo transformado, o que não quer dizer que eu também escrevo. E, aliás, eu vou fazer uso dessa minha função, desse meu papel, que é mais uma função de, digamos, artista. Essa apresentação, então, imaginem vocês que o que foi pedido é aqui, mais ou menos, um panorama sobre a arte digital brasileira. O arte digital maior ainda, Brasil, para fora, etc. Então, aliás, parabéns de novo, Guilherme e Júlia, pelo grande evento, que é sempre uma dor de cabeça, mas é um prazer enorme. Então, vamos lá. Então, o que eu resolvi fazer foi trazer alguns eventos, alguns artistas, alguns textos, ou algumas pessoas, porque não vai ser possível falar de textos propriamente ditos, para, de alguma maneira, tentar uma certa mapeada. E, enquanto artista também, eu vou trazer algumas obras minhas, mas no sentido de que isso venha elucidar esse pequeno trajeto que eu vou trazer. Então, eu vou usar essa minha função de, digamos, artista, que é sempre um olhar oblíquo, porque o artista, eu não tenho esse papel de, digamos, historiador, que eu não o sou, que eu seja de querer trazer todos aqueles itens, todas aquelas outras que estão, a minha apresentação, ela é cheia de, digamos, buracos. Mas esses pontos que tem aí, se vocês podem inverter o gráfico também, são pontos que, de alguma forma, eles são bastante interessantes para essa questão da arte tecnologia. Pelo menos, eu estou vendo dessa forma. Antes de mais nada, eu queria começar com uma pequena homenagem. Então, quando a gente fala de história ou de contar, essas histórias, essas coisas todas, a primeira coisa é lembrar de gente. Então, uma pessoa que a gente não pode esquecer de lembrar aqui no Brasil, eu vou ser rápido, eu vou correr. Então, vocês me acompanhem, porque vai ser, espide a nossa apresentação hoje. Imagina, 30 minutos, vai 30 minutos, vamos contar a história do mundo e seus 25 capítulos. Então, vamos lá. O primeiro deles, uma pessoa que a gente não pode esquecer é o Walter Zanini. O Walter Zanini é um cara, está aqui ele aqui, está vendo ele ali, ele é sensacional, porque o Zanini, ele foi diretor da ECA, diretor do MAC e curador de algumas bienais de São Paulo. Então, o que acontece aqui com o Zanini, que vocês estão vendo nessa foto ali em cima, observando, então, desde os anos 60, e é muito importante, eu vou, tipo, vou, tem um texto lá da Cristina Freire, que comenta o papel do Walter Zanini em algumas, em algumas mostras, em algumas organizações. Então, entre essas grandes organizações dele, ele tinha, já desde os anos 60, ele organizava uns eventos que se chamavam JAC, Jovem Arte Contemporânea. Então, ele foi um teórico, ele sim, historiador e físico, extremamente importante, mas extremamente ligado com as questões da experimentação artística. Então, era alguém que estava sempre, sempre esperando o novo, buscando o novo e sempre aberto. braços e mentes, corações abertos para novas possibilidades e novas experimentações. Então, dessa parte aí, desde os anos 60, estão vendo o JAC ali, de 67 a 74, a gente tem toda uma série de, digamos, eventos, e eu vou voltar para aquela foto de lá, porque tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também. Ele também foi que trouxe os primeiros equipamentos de vídeo aqui para São Paulo e Jair, por quê? Para que os artistas pudessem experimentar. Então, uma das questões, pontuando já, que vai ter a arte e tecnologia, a arte e as novas mídias, o que é exatamente a possibilidade dos artistas experimentarem. Agora, se vocês, se a gente não tem equipamento, se a gente não tem como fazer isso, fica complicado. Então, por isso que o vídeo, a vídeo-arte no Brasil, só vai começar 10 anos depois. Aí tem o Arlindo Machado, que conta isso no livro dele, Mende, Brasil. Arlindo é bárbaro também, é outro nome de referência aqui no Brasil. Rio, evidentemente, mas aos poucos eu vou trazendo outros também. Mas aí, e São Paulo um pouquinho depois, porque os equipamentos, eles chegam primeiro no Rio de Janeiro e depois voltam aqui para São Paulo. Mas só para a gente voltar aquela imagem primeiro, para a gente, opa, passei, voltei ali. Esse daqui é o caderno do Hélio Oiticica. É só para vocês terem uma ideia da dimensão do que era esse Jaque e do papel que tinha o Zanini também em relação ao Machado, em relação à Bienal de São Paulo, em relação à própria RECAU. Então, ele fez uma performance para o Luiz Fernando Guimarães, para o Leffert, que demorou 32 anos, que ficou lá no papel. Então, um outro colega lá das artes cênicas, o Luiz Fernando Ramos, convidou o Leffert para que ele viesse dar uma aula de performance e eles resolveram refazer essa performance que nunca tinha sido feita. Então, olha só com quem que o Hélio Oiticica, está vendo? Ele disse em 72, com quem ele estava chamando lá. Então, vocês estão vendo ali? Pátio de uma mesa vazia para a Universidade de São Paulo, aos cuidados de Zanini. Então, para ver como que essa moçada, esse pessoal se falava desde... Então, tem aqui Haroldo de Campos, João Gilberto. E aí, vai, a gente poderia contar uma outra história. O Luiz Fernando me chamou e falou assim, vai lá e chama o Zanini, você que conhece ele, não sei o quê, mas o Zanini é muito tímido. Então, eu trouxe o Zanini e resolvi chamar. Ele falou, Gilberto, pelo amor de Deus, só não quero homenagem, que me façam isso, que me façam aquilo. Mas está aqui o Leffert, que está aqui, depois é engraçado ver um performance 30 anos depois, barrigudo, eu nunca fiquei barrigudo também. Bom, mas enfim, isso é uma outra história. Mas o Leffert está aqui fazendo a homenagem ao Walter Zanini aqui no cantinho. Bom, essas são pessoas extremamente bacanas. E algumas outras que a gente deve chamar atenção, para a gente pensar nesses tempos de Brasil, é o Abraham Palatnik, que tem, veja bem, o primeiro aparelho, que é uma das primeiras obras que vai trabalhar essa questão desse campo do que seria arte-tecnologia. E, no caso, utilizando cores, movimentos mais para o lado da arte cinética. E, apesar de ter obtido uma menção honrosa na primeira Bienal de São Paulo, em 1951, esse trabalho foi inicialmente não aceito, porque ele não se encaixava em nenhuma categoria. Bom, isso dito, passamos para o próximo, dos grandes ídolos, que é o Valdemar Cordeiro, que tem esse manifesto da arte iônica de 1971. São peças-chave. Eu vou passar muito rápido, senão não dá tempo, eu preparei um montão de slides. Mas isso é para vocês irem vendo as datas. Um outro manifesto extremamente importante é do Pike, em 67, que é o Cybernated Art, onde o Pike não é só um vídeo artista, ele está trabalhando a instalação, ele está trabalhando a questão da performance, do corpo, a presença e várias outras questões, e das telecomunicações, que vai ser uma grande questão que vai passar por aí, e pelo mundo inteiro também. Algumas exposições que a gente não pode deixar de falar, que me pediram falar de algumas. é, por exemplo, a Ars Eletrônica, que está aí desde 1979. Outra também, que a gente não pode deixar de falar, é o AISIA, International Symposium in Electronic Arts, que fez 50 anos agora, e teve a festa, ou esse encontro que foi dito primeiro, da América Latina, o que eu não concordo muito não, mas isso é uma outra questão. Sim e não. E eu já digo por quê, daqui um pouquinho lá na frente, temos, nós vamos contar essas coisas, mas, de qualquer maneira, 50 anos ali de chão e estrada. Entre outras exposições, essa já menos conhecida, extremamente importante também, a gente teve a Eletra, lá no Museu de Arte Moderna de Paris, em 1983, que foi curada, organizada pelo Frank Popper, que é uma exposição extremamente interessante, e acabou de sair agora, extremamente recente, saiu em 2017, esse livro do Mário Costa, que é um filósofo italiano, então a gente nem sabe de onde vem esse termo, arte e mídia, que é, está vendo, é um evento que ele começou a fazer em 1985, e teve 10 edições no ano de 2009. Então, aqui, nesse livro que recém saiu, esse aqui, ele vai contar a história desses 10 eventos que tem aí, que são super bacanas, e que, de alguma maneira, contam as histórias, que cada um conta a sua história. Eu, como artista, então, eu vou contar a minha. Voltando ao Zanini. O Zanini, ele foi curador da mostra de 81 e da mostra de 83. Em 81, ele fez uma coisa que é super bacana, que é a de arte postal. Eu tenho as minhas razões pessoais de, tipo, mostrar isso. Eu participei dessa mostra. Aqui está esse meu trabalho. Quer dizer, eu era novinho, 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 continuo novinho, mais ou menos, mas, de qualquer maneira, foi um puto, um negócio, mas era moleque. Então, essas questões que são muito legais, essa questão dessa participação de quem tiver afins, quem tiver na onda, no barato, vai. E vai. Então, isso é uma coisa que, de alguma maneira, essa exposição quebrou, e que é o que vai acontecer com muita exposição de arte e tecnologia também, quebrou aquela estrutura, porque o que era arte postária? Todo mundo podia expor desde que se congregasse, que estivesse participando de um mesmo momento, entrando numa mesma vibe. Resumindo, era mais ou menos essa história. Era uma história comprida, mas a gente vai fazê-la rápida aqui. E agora, de passagem bem rápida, essa foi a primeira exposição que eu organizei, por acaso, nesse mesmo espaço. Aqui, antes, como conviviam o Mies e o Passo das Artes, isso foi em 1985, de passagem da documenta Halley. E o Passo, de novo, ele está aqui nessa casa outra vez. Mas, então, eu trouxe mais uma questão sentimental, mas, além de estar voltando a esse espaço aqui, como que 85, sei lá, 30 anos depois, mais ou menos, então, olha só quanto tempo rodado. Mas o que é bacana disso é que exatamente aí foi a primeira exposição que eu te organizo. Então, essa questão de você ser curador, de você ser artista e de você escrever, é uma coisa que nessas funções, que vocês vão ver muito em arte e tecnologia, muitas vezes o próprio organizador, o próprio curador, ele participa da amostra. O que, em alguns casos, é uma verdadeira heresia. Mas, enfim, pensemos nisso também. Por quê? Porque é uma outra maneira de você estar encarando esse mesmo problema. Porque é uma moçada que está ali, todo mundo se junta e não tem quem vai organizar. Então, você vai nessa, chama ali o pessoal que está, tipo, rolando, faz montas vezes e aí as coisas rolam. Então, foi mais para, tipo, trazer. Essa amostra do El Comet de Mr. Halley foi o pai que organizou uma amostra que era Good Morning, Mr. Orwell, que era uma transmissão ao vivo em 1984 de Orwell. Então, eu juntei isso com essa questão dessa transmissão ao vivo. Isso, para vocês verem esse espaço redondão que tinha aqui no MIS, que era um espaço que era lindo, que era uns tacos de madeira, uma sala redonda, etc. Mas, só para lembrar, essa é a Bernades. E, junto à Marília de Andrade, ela fez performance também com as cartas celestes lá do Homem da Prada. Bom, outra pessoa que é extremamente importante em toda essa onda, então, por favor, Guilherme me avisa a hora que eu tiver que parar, porque eu soltei a córnea, que aí eu solto a metralhadora, eu vou soltar um slide atrás do outro, tá bom? A hora que faltar uns 10, você me avisa. O Roy é uma pessoa extremamente interessante, também tem esse pensamento aí, que ele tem esse manifesto, que é de 1966, que é a visão cibernética. O que é bacana, se vocês verem, então, esse texto aqui, essa imagem é daquele catálogo de 1983, lá do Eletra, do Frank Popper. Mas, olha só que coisa, o pai da rede, da arte telemática, não sei o quê, se vocês observarem, olha a maluquice, no que ele está trabalhando? Eu vou ter que ser rápido, eu não vou poder fazer suspense, vamos lá, um, dois, três, com uma máquina de escrever. Então, olha só esses momentos de passagem, como são as coisas, a gente fala, ah, por causa de computação, arte digital, nós estamos falando com o Papa disso daí, quantos caras ele já não formou, já não fez, e naquele momento, mas é o que tem, você trabalha com o que tem, porque a questão é o pensamento, é a lógica, é a estrutura, é a relação de rede, é um monte de coisa que está rolando por aí, que é muito bacana. Bom, vamos lá. Então, e aí, só para vocês terem uma outra ideia também, alguns outros trabalhos, e de repente você cai nessas grandes exposições, que é, por exemplo, a Bienal de Veneza, de 1986, e o aspecto de Gai, de 1989. Em 89, tinha um grupo lá na própria Unicamp, onde eu estava naquele momento, eu fui para a USP mais tarde, e junto com o pessoal da USP também, então tinha um grupo e a gente fazia intercâmbio de imagens via fax com a França e via computador. Para a gente enviar textos de imagem, textos de computador para o Roy, que estava em Gaia, que estava em Lins, na Áustria, sabe como a gente fazia? A gente tinha que ter engenheiro para poder mexer com o computador. E tinha mais, o problema era maior. A rede que a gente tinha na Unicamp, no Brasil, na época, não era a internet, porque a internet na rede única chamava-se BitNet, because it's time of network. É legal isso, né? Então, contar a história e trazer essas coisas para ver, que de repente está tudo aí, a gente já vem com o celular, está todo conectado, né? Tela de retina, não sei o quê, bababá, mas não é assim. As coisas delas vão, de repente, é tudo rápido, que as coisas acontecem, mas assim, tem todo um caminhar. Então, para a gente mandar mensagem, era uma novela, era quase meio dia para a gente conseguir mandar uma mensagem para o computador, passar da BitNet lá para a internet, que era outra rede que rolava lá na Áustria. Bom, então, vocês estão vendo, é no Ars Eletrônica de 89, que nós estamos falando. Esse outro cara aqui, esse casal, Kid Galloway e Sherry Rabinovich, que fizeram café eletrônico. Esses daí são os vovôs, hoje em dia a gente pode até dizer, a gente fala, outra maluquice de toda a rede aí, que é aquele negócio, mas eles fizeram café eletrônico. Em 1900 e... Opa, preciso até conferir, porque eu estou ficando enganado. 84. 84? Mas vocês sabem o que queria dizer café? Communication Access for Everybody. Olha que lindo. Essa é a utopia dos anos 70 e dos anos 80. Isso que essa moçada que a gente estava procurando, era novinho, mas esse já era um coroão, estava lá. Era essa ideia, que você comunicasse, se você abrisse os polos, então, o que eles fizeram? Que eram esses primeiros cafés eletrônicos, nada mais era do que você tinha esses polos, e as pessoas iam a esses polos. Então, essa situação é uma situação que mudou, evidentemente. Se no começo você tinha... A rede era uma rede pulgada, era uma rede ilustrativa, hoje a gente vive num outro universo. A gente passou de ir para um posto de trabalho, para a gente ter acesso à rede, que isso era o grande sonho, todo mundo vai viajar, hoje em dia você pega o seu próprio celular, você carrega a rede com você, onde você estiver. Então, todas essas coisas, elas vão em uma velocidade espontante, é muito rápido. Então, a gente, nesse momento... Então, você trabalha com computador, mas que aqui é primórdio, e trabalha com fax, com mudanças, coisas todas. Então, aqui a gente tem, a gente organizou um projeto organizado pela Karen O'Hourke de Paris, na verdade, Paris 1, onde eu estudei depois, eu fui lá imediatamente com o grupo, esse daqui é de 89, e no final desse ano eu fui para Paris e fiquei lá assim. Bom, mas o que é interessante aí é ver como que a gente... Olha lá, estou falando... artcamp.bruce.bitnet Não tem internet nessa parada ainda, não. A rede das redes ainda... Então, como que... De repente, você fala, porra, mas não foi sempre assim. Não foi, as coisas vão mudando, e a gente também. Então, olha aqui, a gente, essa organização pelo lado de cá, era o Matuk, o Laurence e eu. Quem a gente faz isso daqui, isso é em 1989. E aí, olha só que legal, o Matuk novinho, eu, o Milton, o Milton Sogab, o Paulo Laurence, aqui, essas aqui, se vocês olharem direitinho aquelas imagens, vocês vão ver o Cac, o Eduardo Cac lá em cima também, que nessa época, todo mundo, muita gente se manda. Então, esse é um trabalho que eu já vou fazer em Paris, que eu estou lá na Galeria Bernanoso, com o Grupo Arrezon, um projeto meu. Então, você tem o Cac, numa ponta que está lá em Chicago, você tem o Matuk, que está em Pittsburgh, e eu estou lá em Paris. Então, a gente começa a fazer... E aí, qual que é a grande sacada desse trabalho que eu realmente gosto muito? Que, só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a fazer aqueles intercâmbios de imagem, de afax em Campinas, a Unicamp tinha dois aparelhos de fax. Aqui em São Paulo, a gente não conseguiu usar nada. Então, a gente teve que ir para Campinas, onde estava o Paulinho. Tinha dois aparelhos de fax em toda a universidade. Um lá na reitoria, outro na direção do Instituto de Física. Nós estamos falando de 1989. Quando eu fui para Paris, então, na sala que estava quem? A Vera Monat, que é uma da mesma época, lá do Valdemar Cordeiro, Maribel, aquelas ondas todas. E, em um laboratório, a gente tinha dois fax. Olha, que luxo! E por isso que a gente só pôde fazer com esses dois fax no mesmo lugar, esse outro projeto, que era exatamente a passagem entre o analógico e o digital. O que se fazia naquela época? Você fazia um trabalho de fax aqui, enfiava em uma máquina, o outro chegava lá, respondia e mandava de volta. E aí, não, o que eu fiz? Eu fiz um contínuo. Esse contínuo. Quando começava a sair de uma máquina, enfiava na outra assim. Então, o que você tinha? Você tinha que ter uma mesa rodando. Então, esses trabalhos, eu realmente adoro, que é essa relação entre o analógico e o digital. E depois, quando foi exposto lá na Galeria Bernanot, você sabe que isso é um papel térmico, então, ao invés de colocar em parênteses, eu coloquei esse rolo, que tinha 35 metros, no teto. Então, quando chegou o final daquela exposição, todos aqueles trabalhos que foram feitos, eles desapareceram de novo. Então, a folha voltou a ficar branca e sem nenhum traço ou marca desse próprio efeito. Bom, então, esse é para mostrar alguma coisa de época também. Aí, depois, quando eu estava fazendo o doutorado, foi a minha sorte, aconteceu um negócio que chamava Machines a Comunique. O gás, às vezes em quando, eu preciso respirar um pouco também. Então, essa exposição foi uma super exposição bacana. Na minha frente, eu tinha o prazer de ter aquele Buda TV do Paik. Eu tinha o Jeffrey Scholder lá, eu só tinha a fé. E a gente ficava nesse aquário aqui. Aqui está o Cuxô olhando a gente. E a gente trabalhava. Então, o grupo, eu estava dentro do grupo Arrezo, Arte em Rede, que era, está vendo, ateliê de Arrezo. Então, tinham quatro, cinco grupos que a gente trabalhava, se revisando de tempo, se tinha equipamento. E aí, eu pude desenvolver vários desses trabalhos. Nesse mesmo momento, nas documentas de Cássio, estavam acontecendo outras coisas. Vocês lembram do Kit, Galloway e Sherry Rabinovitch? Entre outros. Então, é um momento. Então, eles estão lá e eles montam o ISEI, que é o ISEI International, que nesse momento vai chamar ISEI. E eles convidam, quer dizer, quem são os artistas convidados? A Kit e a Sherry. Então, eles montam. Mas, nessa estrutura de rede, eles convidam uma série de artistas para te propor. eles estavam com outro nódulo. Eles eram vários... Tinha outros convidados, como o Van Gogh TV e a Piazza Vertuale também, que era essa questão de você ter esses nódulos no mundo que se conectam e que se reconectam. Então, eu coloquei um projeto, apresentei e falei, beleza, bem. Aí, eu fui lá e passei uns dias com eles, uns cinco, seis, seis dias lá, na documenta de Cássio, está vendo aí? E onde a gente estava fazendo o trabalho. Então, foi a oportunidade que a gente tinha de marcar. Qual que era? Era só uma máquina pela primeira vez, que era a ISDN. Isso significava o quê? Que a máquina, você conseguia operar 64 Kbytes por segundo. Olha que beleza. Imagina, o nosso telefone hoje é mil vezes mais rápido. Mas foi o que eu queria para fazer um projeto que chamava MUNI, que era duas pessoas dividirem e partilharem em uma tela de maneira simultânea. Então, tinha um polo que estava lá em casa, tinha um polo que estava em Paris, lá no Lavillette, onde eu mostrei, e tinha outro que estava em São Francisco. Bom, e aí a gente fazia, a gente construía imagens simultâneas e a gente partilhava o mouse. Então, você sentia o outro cara segurar o mouse lá, você tinha que, de alguma forma, brigar, controlar e chegar ao acordo. Quanto falta? Dez, meu Deus, agora que eu estou ficando animado. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Então, vou passar. Esse é um outro trabalho que quando eu volto à França se chama WA, eu vou só passar essa parte histórica que eu acho legal para a gente lembrar. Quando eu cheguei, eu cheguei em 94, eu voltei aqui para o Brasil. Só para vocês terem uma ideia de como era a internet, o primeiro site que eu construí foi esse, que era não só o site para fazer trabalhos artisticos, mas para discutir trabalhos artisticos. A gente conseguiu no nome, vocês imaginem, eu escrevia o endereço, era WA-WR-WT.UNICAMP.BR. Não conseguia mexer, a gente conseguiu mexer no WWW. Olha que loucura. Era uma viagem total. E naquele momento, um monte de gente estava falando porra, que onda é essa? Mas era assim. Então, eram esses momentos de transformação que são muito legais, que você pode experimentar, que é fazer o que não é possível, o que não está previsto. Bom, isso daí, só para passar, esse era o site, o trabalho que a gente fazia, a gente analisava outros trabalhos, e essa questão de grupo, que é uma questão que vai passar por muitas universidades, muitos grupos, que a gente vai ver outras coisas. Então, esse era o nosso grupinho lá em 1995, depois, quando eu vim para a pré-Caústica, eu coordeno um grupo que se chama Poéticas Digitais, que está aí ativo, mas eu não vou falar desses trabalhos de hoje, depois vocês entrem no site e consultem. Outras coisas, então agora nós vamos passar para essa exposição, vai ser metralhadora, a Júlia já cantou que faltam dez, então vamos lá, nove, oito, então vamos. Então, alguns eventos importantes, e para vocês verem como vão mudando de nome também, que hoje se chama Festival de Arte Contemporânea, Sesc Vídeo Brasil, você tem o Vídeo Brasil coordenado pela Solange Fagas. Em 2001, antes era Vídeo Vídeo, eles começam a fazer CD-ROM e DVD-ROM. Nesse primeiro comitê, fez parte de seleção, eu fiz parte também, entre outros, mas essa não é a questão. Uma outra exposição bastante importante, interessante, muitas vezes esquecida, é essa exposição de 1995, no MacUSP, que foi que deu origem àquele livro, Arte no Século XXI, organizado pela Diana Domingos. com algumas, mas só para lembrar, essa exposição, a coordenadora geral era a Diana Domingos, eu era o coordenador, eu era o curador da mostra, e a Ana Cláudia May Barbosa era a coordenadora do simpósio. Então, esse era o conjunto. Essas exposições sempre são feitas em grupo, etc. Mas foi uma exposição extremamente bacana, quando teve o simpósio, essa, aliás, essa relação de simpósio que nós estamos vindo aqui hoje, a gente falou de Aizia, não sei o que, essa é outra coisa que vem do mundo acadêmico, querendo ou não, apesar das artes. Porque, então, você faz exposição, você faz simpósio junto, você aproveita quem está aí para você discutir, porque essa questão de pensar a arte, de fazer a arte, ela vem sendo mudada também. Olha só os artistas que estavam aí participando também, e como vocês podem ver, eu estou participando, a Diana também está participando, a Ana Cláudia não está, porque a Ana Cláudia não era artista. Mas os três que eram os caras aí. Outro grupo que é extremamente bacana, o Itaú Cultural. O Itaú Cultural vai fazer N mostras e merece um destaque especial. Essa exposição de mediações, ela é de... Está fazendo sombra, eu não lembro mais, minha cabeça não me abandona, é de 97. Ela é de 97, ela é super bacana, ela vai trazer, vocês vão ver que eles estão cantando uma outra exposição que é marco também, que é em 1985, o Lyotard, em Paris. Chama em materiais, e essa exposição, o que é legal, que se começa a fazer aqui, que é muito importante para o desenvolvimento da arte e tecnologia no Brasil, é que se começa da bolsa. esse material, você começa a ter condições de construir o seu próprio trabalho, que vocês viram como que era a gente trabalhando, três negros, um computador, e olha lá. Então, você começa a arrumar grana para você poder construir trabalho, então, começa a ter edital, começa a ter um monte de coisa, um monte de eventos, olha só, mediações, inclusive a própria, a própria curadoria. Né? Então, aí vai, aí vem de montão. Segunda Bienal, lá do Mercosul, de 97, o Júlio Leparque, aliás, agora, no centro, Tomi Otaque, super artista, argentino, lindo, cinético. Agora, e aqui? E essa parte de arte e tecnologia foi curada pela Diana Domingues. Então, é isso daí. Então, você tem toda essa mistura de artistas nacionais, internacionais, etc e tal. Tem essa, essa da Casa das Rosas, eu vou rápido, essa 24ª Bienal de São Paulo, curada pelo Ribemboim e pelo Anderaus, que eram lá do Itaú. E ele estava organizando depois essa super mostra, que é uma mostra que é extremamente interessante e importante, que é, que vai passar, por um lado histórico, que vai passar por um lado, eles remontaram, todo como uma espécie de game, todo o outro espaço e fizeram um super simpósio com trezentas e tantas pessoas do mundo inteiro. Então, veio o Oliver Graal, um monte de gente que, o Ascot, bom, N pessoas, o Oliver Graal não tinha nem, quando ele, nem tinha feito o próprio doutorado, ele apresentou os trabalhos que veio, o senhor lhe falou, enfim, N pessoas, aí foi lindo, lindo. E esse daí foi, por isso, quando eu falei o primeiro, a Aizia, isso foi organizado, porque tinham relações com o próprio Aizia, muita gente considerava essa mostra já como sendo a primeira apresentação do Aizia na América Latina. Estava absolutamente todo mundo aqui e participando. Então, foi uma puta exposição bacana e o coloquio também, olha só isso daqui, gente, 99, esse era o game, então você entrava no mundo virtual, você deixava a sua cara com o tipo avatar e depois você visitava essa exposição e jogava com as outras pessoas ali dentro. Muito bacana. E super, bom, e depois disso, então organizou essas emoções artificiais que começaram em 2002, sendo o que, o que é importante dizer, no meio de cada uma dessas existiam outras mostras. Então, a importância é muito grande. Essa, a número 2, de 2004, eu fiz curadoria, foi o Alindo, eu e o Jeffrey Shaw, ele foi consultor. Só que, bacana que foi também. Que era sobre essa questão de divergências tecnológicas, como que nós vamos usar isso. Essa foi a mostra lá na Landcamp, eu que organizei essa Cibigrap, de 99, em 2010, a Diana organizou a Care. E depois, um outro ponto, um outro lugar que é extremamente importante também, da questão universidade, são a hashtag ponto arte, que são organizadas pelo pessoal lá de Brasil. O NB é um polo extremamente forte, o Zé de Venturelli, figuraça, da mais, da melhor, Stipe. está sempre batalhando, agora já acabei de vir do Porto, há mais ou menos um mês e pouco, foi feita, acho que a 16ª edição do que foi esse outro evento também. Então, é um evento muito mais pobre, com muito mais acadêmico no sentido de meios, cada um se vira, todo mundo vai para participar. mas muito, muito bacana também, tem uma série de tipo, produções, também não pode se deixar de falar de jeito nenhum do Prêmio Sérgio Rota, que também, então vocês viram que a partir de 99 começa a estourar, 99, 2000, aí vem, aí vem, aí vem, e vem bonito, porque vem um monte de coisa, então você tem bolsa aqui, você tem prêmio ali, possibilidade de você, isso é fundamental, porque isso faz com que todo mundo, você tem um projeto, você desenvolve, você aplica, para que você possa trabalhar nisso. E ganhei prêmio também, trouxe essa bolachinha que o sexto prêmio, a gente ganhou com aquele game, o Cozinheiro das Almas, que era baseado no mesmo livro do Oswald Leandrade, o perfeito cozinheiro das almas desse mundo. Então, vamos lá. O File também está aí, já na sua 17ª edição, e começa em 2001, 2002, NetArte, na Bienal de São Paulo, uma segunda manifestação, curadora Cris Mello, é importante, novos nomes, então, daqueles outros nomes que a gente tem que relevar, a gente não pode esquecer, Júlio Plaza, Santa Ela, Alindo Machado, e aqui entra, Cris Mello, Priscila Arantes, Nara, Nara Cristina, Gisele Begman, entre outros. E a gente não pode esquecer, esqueci lá no começo também, de integração de América Latina, os seminários organizados pelo Jorge Laferla, em Parilote, que era bancado pela Fundação Antotia e pela Vita. Então, você juntava artistas da América Latina para discutirem os seus trabalhos. Então, vários foram as pessoas que estiveram lá. Eu estou indo também. Então, tem a amostra 3M de arte digital, inclusive a Gisele, ela foi curadora da quarta, a terceira, a Gisele Begman. Essa outra exposição, e eu estou, tipo, encerrando, um outro lugar que também vai ser polo aqui no Brasil é a Oi Futuro, que no começo chama-se Espaço Telemar. Eles têm mais de 100 livros da coleção Arte e Tecnologia publicada. E eles levam também, eles têm uma outra pegada que é a questão da própria poesia visual. Então, tem um monte de gente que entra por, assim, vários caminhos. E é isso aí, gente. Vamos chegando aí e daqui para frente eu passo a bola, porque senão não dá mais. Obrigado, gente. É isso aí. Rápido e perfeito. Obrigado. Bom, então, agora com a palavra a Gisela Donskere. Olá. Bom, também queria agradecer o convite, Guilherme e Júlia. É um prazer estar aqui. E, inclusive, foi aqui onde eu comecei a trabalhar quando eu voltei desses anos que eu passei lá na Inglaterra. Então, aqui a gente construiu o Lab Miss. Isso foi em 2008. E, depois de um ano, eu saí daqui para trabalhar como curadora independente. Então, eu vou escolher, Guilherme, fazer um percurso um pouco sobre esses projetos de curadoria que eu realizei desde então. O Paralelo foi o primeiro projeto que eu fiz em colaboração com a Nete Wolfsberger, lá de Amsterdã, e com a Brunach Ferran, do Reino Unido. A gente reuniu 55 artistas, teóricos, designers, para discutir esse tema da arte, tecnologia e meio ambiente. A gente fez painéis aqui no MIS ainda, nesse auditório aqui. A gente fazia esses painéis à noite. E, durante o dia, a gente fazia sessões de open space. Na verdade, sessões de discussão sobre temas que os próprios participantes levantavam. Então, a gente passava o dia, na verdade, manhã e tarde, discutindo esses temas. Eu estou citando esse projeto porque é um projeto que acabou sendo origem de vários outros projetos de colaboração. Porque a gente acabou estabelecendo, durante essa semana, várias conexões com esses profissionais, tanto do Reino Unido quanto da Holanda. Um dos projetos que surgiram a partir daí foi o Lab Móvel, que é um projeto que eu fiz com o Lucas Bambosi, a partir de um convite que eu recebi da Annette Wolfsberger de fazer um trabalho colaborativo entre o Brasil e a Holanda. E a gente já vinha com essa vontade de fazer um laboratório móvel. Eu, particularmente, depois da experiência que eu tive aqui no Lab MIS, que foi bem interessante, mas era uma experiência institucional. Eu fiquei com muita vontade de fazer algo independente, onde você tem mais liberdade de realizar o projeto de forma um pouco mais experimental. Então, o Lab Móvel surgiu em 2012 e ele rodou até o ano passado. Atualmente, ele está em pausa. está parado. Um outro projeto que eu comecei a fazer é o Mostra Tudo. Mostra Tudo é simplesmente uma tentativa de trazer, de quebrar um pouco aquela arquitetura que você tem da rede, onde você está vendo um vídeo no YouTube e esse vídeo já te leva para um outro, que já te conecta com aquele que o seu amigo do Facebook. Então, essa arquitetura que te leva a ver aquele conteúdo que tem ligações com pessoas que estão, que são próximas a você, esse algoritmo. a gente quis quebrar isso e trazer para uma sala de projeção, uma sala de cinema, três convidados, era essa a ideia, três convidados distintos que mostrassem a sua playlist. Então, é um pouco assim, com isso, a gente queria trazer um pouco de uma reflexão sobre aquilo que a gente está vendo, o que é que a gente... Na verdade, uma reflexão sobre a cultura digital. Então, a gente começou isso em 2009. Estamos sem som? Estamos sem som? Som? Ah, tá. Não, eu ia mostrar só aqui, interessante, você ver Duda Leite, Érica Vesutti, então, a gente chamava pessoas com diferentes perfis, não é? E isso depois a gente também fez lá no Rio, em 2011, no Cultura Digital do Rio. Eu tinha até separado aqui para vocês, um dos vídeos que foi mostrado era justamente um vídeo de protesto que estava sendo feito lá na Holanda em função, em relação aos cortes que o Ministério da Cultura estava fazendo para as instituições que tinham esse caráter um pouco mais experimental. Mas, infelizmente, a gente está sem rede aqui, então, eu não vou poder mostrar. Mas, se vocês quiserem, depois isso está online. No site da Select, da revista Select. Aqui, em 2012, é uma curadoria que eu fiz da Zero One, da PNL Zero One, lá na Califórnia. Uma curadoria que eu fiz também em colaboração com... éramos cinco curadoras, assim como, no paralelo, éramos três mulheres. Aqui, na Zero One, nós éramos cinco, eu e mais quatro de outros lugares do mundo. E a gente fez essa curadoria que tinha por tema Seeking Silicon Valley. Então, uma reflexão um pouco sobre o Vale do Silício. e eu vou mostrar rapidamente para vocês os artistas que eu selecionei. Então, o Arambartol com esse trabalho Dead Drops, que é um trabalho onde qualquer um pode fazer. É uma instalação coletiva, ele convida as pessoas a fazerem isso. Então, foi interessante porque isso lá em São José, São José é uma cidade muito silenciosa, porque as pessoas estão realmente no Facebook, no Google, a rua, era um silêncio que doía o ouvido de tão silencioso que é você estar na rua em São José. Mas, assim mesmo, eu quis levar o trabalho para a rua. A gente tinha também no site de exposição um exemplo, mas a ideia são esses USBs, flash drives, os pendrives, onde você vai e conecta o seu computador e pega o conteúdo do que foi colocado ali e você pode também deixar, deixar um recado para a próxima pessoa que vai se conectar nesse ponto. O Lucas Bambosi com o Mobile Crash, vocês todos devem conhecer, que é uma instalação que fala sobre obsolescência dos materiais, dos celulares. Aqui até ele fez uma versão que foi um pouco diferente daquela que ele apresentou aqui no Brasil. o Peircein Brows e a Margit Lucas com essa instalação Time and Again, que é um lírio desenhado em 3D. Desculpe. Ah, está. Obrigada, Júlia. É um lírio desenhado em 3D que murcha e floresce novamente. então é uma reflexão um pouco sobre a questão cultural e essas decadências de movimentos culturais que podem também ser revivados em outros momentos. Bom, gambiologia que foi o grande estar da mostra com a armadura gambiológica. vocês devem conhecer esse trabalho. Começou em 2008 e em 2012 eles fizeram algumas outras armaduras. Então, nós estusemos a bolsa, o cinto, os óculos, o capacete e o celular e o telefone e sapatos. Ada, esse é um trabalho que também esteve aqui, vocês devem conhecer, da Karina Smiria Bobinski. É um trabalho que não tem, não faz uso de nenhuma programação, mas é uma referência a quem inventou o código de programação, a Ada Lovelace, mais que uma referência, é uma homenagem à Ada. É interessante porque você tem esse balão com uma membrana transparente, onde ela coloca essas pontas de carvão e a obra de arte vai se realizando com as pessoas interagindo com essa bola, que é essa esfera, que é preenchida com hélio, então ela flutua quando você mexe com ela e, ao mesmo tempo, ela vai deixando esses traços, essa questão da memória, o que também faz uma referência ao processo de como a Ada começou a pensar na programação do algoritmo. Além do que, eu particularmente acho que ela, essa escultura que ela chama de máquina performativa, a Karina dá esse nome, eu acho que ela também faz a sua forma, ela tem uma estética que lembra um pouco a questão da biologia, da questão de genética e tudo isso. Bom, Marisa Olson, ela participou da mostra com essa pilha de flop disks, que esse trabalho se chama Star Trek, The Next Generation, The Last Generation, e é um trabalho que é muito sentimental para a Marisa, porque foram flops que a sua mãe, onde a sua mãe deixou arquivos de áudio, de UOV, que ela pesquisou na internet nos anos de 96, nesses idos onde você tinha os fãs do Star Trek buscando essa vida nova, o que seria uma vida nova. Então, a mãe dela presenteou com esse presente no seu aniversário e a Marisa ela achou ela desprezou isso na época e depois de alguns anos, então, em 2011, ela viu o valor histórico, cultural daquilo e emocional também e ela procurou novamente esses sons na internet e ela fez esse trabalho. Eu estou... A Marisa Olson, ela é uma artista que trabalha basicamente com a NET e eu não sei se vocês sabem, mas ela também se candidatou para o American Idol, que é um programa de caloros americano e ela fez isso como um projeto e no blog dela ela colocava todos os preparativos que ela estava fazendo para o concurso e eram coisas como ela tomava banhos de UV, de luz e ela fazia o cabelo, então, ela pedia para que os leitores dela dessem palpites sobre como ganhar o concurso, enfim, ela desconstrói o programa criticamente, ao mesmo tempo que ela está realmente performando e ela vai e realmente faz o concurso. Também, na mesma época, em 2005, ela começa a fazer esses desenhos de equipamentos também obsoletos, mas são desenhos que ela faz, ela coloca a imagem do equipamento em uma tela e daí ela traça, ela põe uma folha e ela traça o desenho a partir dessa tela que está no monitor, dessa imagem que está no monitor. Eu estou falando tanto assim dessa artista porque foi ela que, em 2008, no We Make Money, Not Art, foi ela que citou pela primeira vez esse termo pós-internet. Até fiz ali uma pequena tradução aqui dessa entrevista que ela deu, onde ela fala que não parece haver necessidade de distinguir mais se a tecnologia foi usada para fazer o trabalho depois de tudo. Tudo é uma tecnologia e todos usam a tecnologia para fazer tudo. Inclusive, eu usei aqui o Google Translator descaradamente. O que é ainda mais interessante é a maneira pela qual as pessoas estão começando a fazer o que eu chamo de arte pós-internet em meu próprio trabalho, como os meus rastreamentos que fazem do monitor. Então, ela, na verdade, não é a única pessoa a falar disso em 2008. Tem também o Guthrie Lonergan. O Guthrie Lonergan. Deixe-me ver se consigo aqui mostrar o trabalho dele. Acho que está aqui. O Corey Akanjel chamou o Guthrie como o nosso Bruce. Ele também já está falando em 2008 sobre Internet Awareness. Ele já usa esse termo. Olha só. Eu acho que a gente até parece que combinou, não é, Guilherme? Porque você falou de uma época, você deu referências superimportantes. Aliás, obrigada pela apresentação, foi muito bacana. E eu agora começo a entrar, parece que a gente combinou cronologicamente, porque a gente começa a entrar nesse ponto. De 2008 para cá, a gente começa a questionar esse nicho da arte que a gente chama de digital. A Marisa Olson, ela fala dessa arte pós-internet. E daí você tem o Guthrie também já falando desse Internet Aware Art. Então, você veja, ele, isso daqui foi em 2008, em 2015, inclusive, eu estava dando um search nele e eu descobri que ele decidiu, veja só, ele limou todas as redes sociais da vida dele. E não foi só ele, a Marisa Olson também, ela limou o Twitter, porque ela foi hackeada em 2015, se vocês buscarem, tem um artigo dela no The Guardian, onde ela fala que ela foi hackeada e ela começa a... Deixa eu ver se eu estou com o artigo aqui. Porque eu tinha... Não. Mas, enfim, é interessante porque ela acaba nesse artigo concluindo que a gente deve sair um pouco da net e viver um pouco mais isso. Uma artista que vem, ela cresceu com a internet. É uma artista que, com certeza, você veja, Beto, a gente vem de uma época, nós dois, eu também, na minha infância eu não tinha internet. Eu fui começar a mexer com isso nos anos 90. Mas a gente está falando aqui de outra geração. também o Cory Arcangel, quando ele deu aquela... Ele fez uma vez uma palestra performática onde ele pensou, a proposta dele na palestra foi o que seria a história da arte se a gente buscasse simplesmente o que tem no YouTube. E é interessante porque, dentro dessa lista que ele encontrou, tinha apenas uma artista, uma artista mulher, que era a Tracy Emin. Então, é interessante a gente ver como esses sistemas de dados, eles também são formas de narrativas culturais e, de certa forma, revelam muito questões sociais. Aqui, uma outra pessoa, o Gene McHugh, que é um crítico, em 2009, ele ganhou uma bolsa para fazer um blog que se chama Pós-Internet. E esse blog, ele começa justamente, ele faz referência à Marisa Olson, e ele fala, bom, então, basicamente, o que ele vê como Pós-Internet é o fato de que aquilo que era antes desenvolvido por nerds, hoje, é desenvolvido por todos. isso causa realmente uma mudança significativa do cenário, essa democratização. Então, até a grama tem acesso a esse tipo de cultura. Por fim, o Arti Fierkant, que é um artista também respondendo aquela menção que a Marisa Olson faz naquela entrevista do Pós-Internet, ele acaba escrevendo um artigo sobre isso. Então, esse artigo se intitula Imagem, Objeto, Pós-Internet. Eu estou demonstrando tudo isso porque eu queria dar um pouco o contexto da amostra que eu fiz, 3M, que o Gilberto mencionou, em 2013. Então, vamos passar um pouco, mas eu queria dar um pouco do contexto que a gente estava quando eu fiz essa amostra. Para não falar também só de referências da América, a gente não pode deixar de falar do James Bridle, que é um inglês, e vocês devem conhecer, talvez, ele fez um blog em 2011 que se chama The New Esthetic, onde ele resolveu colocar tudo aquilo que poderia abordar uma estética do futuro, e com um grande criticismo e até um bom senso de humor. Ele foi uma das pessoas que eu convidei para participar dessa amostra 3M de arte digital, foi a quarta, isso foi em 2013. Não foi fácil convencê-lo, porque ele me questionou muito porque eu queria trazer esse projeto para cá, ele é extremamente político, e eu achei que seria bem importante a gente fazer esse projeto que ele já vinha realizando lá fora, o Drone Shadows, aqui em São Paulo, e a gente acabou conseguindo fazer. Ele fez o modelo para nós do Drone, que a gente desenvolve aqui, que é o Van Herles, da FAB, e ele fez um modelo um por um que a gente colocou no Largo da Batata, apesar da amostra ser no Tobin Otaque, a gente levou para o Largo da Batata, porque o Largo da Batata tinha acabado de ser reformado, como vocês podem ver pela foto, e a gente achou que ali seria um belo lugar para esse pouso. Então, ele foi uma das pessoas que participaram dessa amostra. Eu tinha aqui a intenção de entrar agora no site, mas eu tenho aqui um catálogo e eu vou passar rapidamente. Opa, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, vocês vejam, Arnaldo Antunes, com uma colagem de sons, que é o Oráculo, esse é um trabalho de 2009. O Charles Zuri, a gente trouxe esse trabalho, o Random, War, de 1967, que é um trabalho histórico, não só pela questão dos algoritmos, mas também, para mim, ele era muito importante em função a essa referência que ele fazia à Guerra do Vietnã, nos anos 60. Então, por isso, ele entrou, não só pelo lado histórico dele, o Velasco estava com um trabalho que eu também considero muito especial, que é quando tudo que aprendi não serviu para nada. Então, quando ele... Eu tenho dez minutos. Então, vamos correr. Gabriela Ramiro, Golan Levan, que criticou extremamente... Eu vou passar rapidamente. Você tem trabalho de design fiction, esse é o satélite do Hojun Song, da Coreia do Sul. É um satélite que ele cria, ele mesmo, o DIY faz você mesmo, o satélite, e ele, depois, num segundo momento, ele lança. Eu acho que talvez ainda é interessante falar sobre o... o... o Brusque. Enfim, depois vocês podem olhar, se vocês quiserem, mas eu estou mostrando isso simplesmente para vocês terem uma ideia do que acontece aqui. Por exemplo, a Débora Gasparetto, que escreveu essa tese Arte Digital no Brasil, que até... Eu queria até me desculpar com a Débora, porque, na época, em 2014, ela tentou falar comigo, eu estava... Não consegui falar com ela, mas, depois, eu vi que ela cita essa amostra como uma problemática central do assunto dessa tese dela, pelo fato de a gente estar... Realmente, ela questiona, ela fala que, apesar de se chamar uma amostra digital, ela foi visitar e ela vê ali uma amostra de arte contemporânea. E esse foi um problema que eu enfrentei, não só... Eu nem sei se a Débora problematiza tanto assim, ela simplesmente está vendo que isso é o que estava acontecendo ali, mas eu enfrentei um problema muito grande com a 3M, para convencê-los de que uma fita adesiva no chão do Largo da Batata teria alguma coisa a ver com arte digital. Então, eu fui lá, na 3M, e conversei com o diretor de marketing e ele foi muito aberto, ele é uma pessoa incrível, e ele entendeu e abraçou perfeitamente toda a proposta. Esse foi um trabalho que, infelizmente, a gente não conseguiu trazer, que é esse Free Text, The Open Source Reading Room, é um trabalho da Stephanie Sijucco, ele ficaria lá no Hall, do Tomi Otaque, é um trabalho onde você abaixa, imprime textos que estão online. E daí, a gente teve um certo problema com a questão de copyright, que acabamos não colocando na amostra. Mas, enfim, antes de lançar, antes de abrir, a gente fez uma série de entrevistas com curadores, com galeristas, com artistas, sobre essa questão que foi colocada pela Claire Bishop na Arte Forum, em 2012, acho que foram para fazer 50 anos, e saiu com essa questão sobre o digital divide. Então, essa questão entre a arte contemporânea e as novas mídias. E ela coloca justamente, ela questiona se as novas mídias, elas estavam realmente refletindo sobre o agora. Bom, realmente, isso causou um... O Golan Levan foi uma das pessoas que... Desculpe, gente. Eu botei no mudo e... De um microfone. Goste. Mas, enfim, eu resolvi estender esse diálogo, já que a gente estava... Se tratava de uma mostra digital, e a gente fez esses vídeos, entrevistando as pessoas e querendo saber qual era a opinião dos profissionais aqui de São Paulo sobre esse assunto. A gente não pôde realmente abranger muito mais que isso, porque também a gente tinha um orçamento bem limitado. mas, é... Então, a Débora, ela cita essas entrevistas que a gente fez e elas estão todas online. Se vocês tiverem interesse, pode dar uma olhada. Estão no site da mostra. Eu não sei... Vocês vêm aqui... Deixa eu passar, porque eu queria muito chegar em outras questões. Em 2015, eu fui convidada para fazer a curadoria do Glory Hole numa galeria da Jaqueline Martins, quando ela ainda estava em Pinheiros. E o Glory Hole era um espaço que ficava embaixo da escada na sala expositiva. E era um espaço de projetos especiais. e eu vim com esse tema da beleza ainda vital. Então, eu peguei um tema que é do Ruskin, resgatei essa questão da beleza, que é bem problemática dentro da arte contemporânea. Desde o modernismo, ela tem sido bem problematizada. e achei que talvez fosse interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Porque, afinal, ela ainda, de certa forma, ela está presente no nosso universo quando a gente fala de questões estéticas. O Belo, que foi lentamente sendo substituído pelo Sublime. Então, eu comecei a mostra com esse trabalho da Camila Sposati, o Darvas, que é de 2012. A Camila, ela é uma artista que ganhou até o prêmio Sérgio Mota, não foi isso? Foi em 2009, acho, não é, Gilberto? e ela faz uma... ela anda em torno da cratera e isso é... ela se filmou fazendo essa performance. É interessante porque você veja, ao mesmo tempo, se você dá um Google, você vê inúmeros vídeos e fotos dessa mesma cratera de turistas. Então, o que faz com que um seja o trabalho de arte e outro é um pouco a disposição, a intenção, eu creio. E, lógico, o vídeo da Camila é de magnífica qualidade. na sequência, eu convidei o Tonico Lemos que veio com esse trabalho o Clairvoyant, que é um trabalho de 2008, que são batatas doces e couros. Então, é um círculo de batatas doces já brotando. O Tonico, ele faz sempre essa referência a práticas e tradicionais. Então, você veja aqui, você poderia muito bem pensar nessas práticas domésticas até, onde você brota, coloca uma batata doce na água. Mas aqui, nesse círculo, com esses couros e com esse título, Clairvoyant, eu acho que ele diz muito sobre, além das práticas culturais, eu acho que até sobre a questão da tecnologia. Assim como o da Camila, ele faz uma, ele aponta para a questão ambiental, geológica, eu acho que a gente encerra esse projeto com a questão aqui da arte. Então, a Erika Vesutti, eu coloquei a Vênus dela, que é uma Vênus que ela faz, eu não sei se vocês veem, mas aqui tem uma abóbora ali, é uma pinha, então tem um certo humor. Ao mesmo tempo, a gente não pode negar uma referência também às Vênus paleolíticas. Então, para mim, eu acho que acima de tudo, como curadora, eu estou falando do meu percurso como curadora, para mim, o que me interessa é o quanto um trabalho pode ser transformador, o quanto ele pode inquietar mais do que a questão de que tipo de tecnologia que ele está usando. é lógico que a tecnologia é importantíssima, ela interfere na forma de maneira muito crucial, específica, mas, para mim, o que realmente importa quando eu vou fazer uma curadoria de algum projeto é a ideia que está por trás do trabalho. e, realmente, apesar de eu ser aqui, foi um convite que eu tive de fazer a Basararte. Fiquei feliz porque é uma revista, então, uma revista bem popular, e eu fiz essa edição especial e, no meio da edição, eu fiz um ensaio visual e, nesse ensaio, eu coloquei dois artistas que eu reencontrei e um que eu conheci por meio dos posts que eles fizeram no Instagram. Uma delas é a Angela Luna, que é uma... Eu conheci quando ela era uma designer de moda em Nova York e, daí, eu vi que ela estava fazendo esse tipo de trabalho no Instagram. Então, foi um dos trabalhos que eu selecionei. O outro foi do Johan Deckman, que é um psicoterapeuta que começou a postar esses trabalhos na sua conta e ele tem, assim, cada post de 3 mil a 5 mil likes, cada post desse, são livros que ele realmente pinta a capa. Então, não é uma coisa de Photoshop, mas é interessante porque eles têm essas mensagens, e eu achei um trabalho bacana de se trazer à tona. O outro do Alberto Simon, que é essa série tamanho M, que é um trabalho que, na verdade, ele começou em 2005, fotografando as fachadas de casas de classe média da Moca, desses bairros tradicionais. e esse trabalho é recuperado em 2017 com o Instagram também, quando ele começa a postar no Instagram. Então, aqui, eu até... O Alberto, ele teve recentemente uma exposição na Luciana Brito. Eu ia agora entrar no site para mostrar para vocês, mas são, além da instalação que ele fez daquele quarto onde dois manequins estavam transando, ou não transando, porque eram dois manequins, mas, enfim, ele colocava a gente em uma posição de voyeur, ele tinha olhos, não eram olhos, eram, na verdade, impressão de pigmento mineral sobre papel, mas ele trabalha digitalmente de uma forma que você fica com uma reprodução, uma simulação hiperrealista de uma pintura a óleo. Então, você veja uma pessoa, um artista, estou querendo realmente embaralhar a cabeça de vocês, porque eu acho que esses dois terrenos estão muito misturados, tanto da arte contemporânea quanto o digital. para mim, realmente não faz mais tanto sentido, apesar de eu concordar com você, Gilberto, que é muito importante você ter fomento para tipos específicos também de arte. Só rapidamente, para fechar, em 2015, o Red Bull Basement, me chamaram lá para fazer a curadoria do laboratório que eles estavam abrindo, e eu vi aí uma oportunidade de a gente trazer para o centro de São Paulo tudo aquilo que já vinha acontecendo nesses anos todos no nosso país. Então, tive a intenção, pelo menos, de agregar ali num lugar, não sei se vocês já foram no Red Bull Station, é um lugar na prata da bandeira, um lugar maravilhoso, as instalações incríveis, acho que um dos melhores estudos de som que se tem. Então, como a gente estava abrindo esse laboratório, a minha intenção com esse festival foi de trazer todo mundo, todo mundo não, mas trazer um pouco de tudo que já havia de cultura digital para lá. Então, a gente fez o laboratório de agricultura com o pessoal de São Carlos, o Martin de Waal, ele veio para fazer um workshop que a cidade hackeava, então, como hackear a sua cidade, o que acabou virando até o tema do basement, parece até hoje, eles estão fazendo esse tipo de abordagem. O Café Reparo estava lá, consertando coisas, o pessoal dos Hack Labs, dos laboratórios experimentais, a gente fez o encontro aberto dos Hack Labs lá. E a oficina também de hackeamento, a Paloma fez de bicicletas, a gente trouxe o pessoal do Bike Anjos, eles fizeram um tour depois. Enfim, eu estou mostrando que a minha, a questão do digital, ela não se, ela é muito mais ampla do que o domínio da arte, e hoje em dia essa questão da rede, que é muito, você estava falando desde os anos 60, hoje em dia ela também é muito utilizada até em projetos de urbanismo e tudo isso. Então, aqui um outro exemplo que a gente fez em 2016 sobre a questão das nossas ciclovias, que agora estão sendo completamente destruídas, enfim. E aqui, recentemente, na Bienal de Arquitetura, também um trabalho em grupo, com trocas muito, muito valiosas, imagina a Carmen do movimento do Sem Terra, junto com arquitetos da Holanda, que vieram também para fazer um workshop, uma oficina de marcenaria, eles pensaram, juntos com os arquitetos daqui, do Goa, como fazer, por exemplo, mobílias, mobiliários, a partir de uma marcenaria que o Red New Institute ofereceu para essa ocupação, que é uma ocupação que está ali na 9 de julho, no prédio da 9 de julho, e eles, então, surgiram com essa forma, você veja, e essa forma, ela até lembra um pouco o estado de São Paulo, que está nas calçadas, mas, a partir disso, você consegue, então, montar mesas e bancos, e, assim, em dois dias, realmente, foi muito bacana ver o que aconteceu no espaço lá da 9 de julho. E, por fim, até foi aberta ali uma cozinha orgânica onde os artistas, a Lúcia Kó mandou coisas, enfim, os agricultores vêm direto e entregam, quer dizer, não tem essa questão de passar por um supermercado, eles entregam e eles ali vão, então, ter esse restaurante orgânico que já abriu há duas semanas atrás, aberto sábados e domingos, e eu estou falando um pouco de como essa questão da rede também pode mudar a questão de como você organiza um movimento social e, para mim, isso é muito importante. Eu sei que são dois contextos diferentes, um é do social e o outro o da arte, mas eu vejo que essa questão da colaboração está um pouco em tudo. Então, para mim, é muito importante, realmente, quando eu faço uma curadoria, essa questão do quão transformador pode ser o projeto, qualquer que seja ele. Eu queria também lembrar que o prêmio Marco Antônio Vilaça, que é um dos prêmios mais importantes de arte contemporânea, teve a Rochelle Costa, foi uma das premiadas, a Rochelle Costa é uma artista multimídia, o Jaime Lauriano, que, aliás, trabalhava com a gente aqui no MIS, nos idos de 2008, um trabalho superimportante esse. queria lembrar também que, acho que foi anunciado agora, dia 29, esse Co-Production Award, que é um prêmio do Lupe, lá na Espanha, Maria Ruído ganhou com esse projeto Estado de Malestar, que fala um pouco dessa questão do estresse e de como a gente, everything is fine, keep shopping, são essas intervenções que ela faz na cidade que fazem referência a esse realismo capitalista que a gente vive, que foi tão bem colocado por Mark Fisher, nesse livro Realismo Capitalista, é uma referência que eu acho importante. Eu quis trazer esse resultado desse prêmio porque eu acho que ele está muito em tune com o tema do simpósio de vocês, que é a homeostase. Então, como conseguir essa homeostase, essa homeostase do corpo, essa homeostase social? Para mim, essas questões são muito importantes. só rapidamente. Desculpa, mas eu acho importante falar aquilo também que está no YouTube hoje para as crianças, até que ponto que isso, aqueles vídeos de babysitting, que são muitas vezes até criados por robôs, até que ponto que isso é normal. que eu queria trazer também que os artistas contemporâneos, eles também usam o Instagram de maneira bem crítica. O Álvaro Seixas é um pintor que usa o Instagram dele para fazer posts como esses, onde ele se coloca criticamente em relação, inclusive, ao mercado de arte. Então, a crítica realmente, esse post eu acho maravilhoso, onde ele faz essa homenagem aos artistas, pensadores e lutadores que mudaram a sua vida. A Sibeli, que é uma outra artista que se coloca muito online, também uma artista de arte contemporânea, ela está no Márcio nessa exposição que está tendo agora Histórias da Sexualidade, que eu acho que foi bem importante o Márcio realizar, ainda mais depois do que houve no Rio Grande, em Porto Alegre. ela está com esse trabalho o Chá Nayukes Portal, que é esse trabalho que está nesse post aqui. Vou lembrar que no MASP o Guerrilla Girls fez essa pesquisa e apenas 6% dos artistas do acervo e de exposição são mulheres, mas 60% dos novos são femininos. Então, essas questões, eu sei que é importante a gente pensar como fazer a conservação, por exemplo, de uma obra de arte tecnológica, é muito importante, mas eu acho também primordial pensar essas questões. Existe um movimento bem intenso acontecendo também no Instagram por artistas visuais, inclusive é um coletivo coletivo, cólera alegria, eles fazem pinturas e eles colocam isso online para ser repostado à vontade como forma de a gente protestar um pouco em relação ao que está acontecendo no país em termos políticos. de um coletivo. eu vou finalizar, mas antes eu queria lembrar a vocês que, nesse sábado, vai ter 20 anos de bijari, vai abrir, e vai abrir no estúdio deles mesmo, eu acho que é, bom, se for para falar de referência, eu acho que está aqui uma referência, né, de um coletivo que está aí 20 anos realizando projetos bem importantes, então vai ter nesse sábado. É interessante também ver que Rem Kuhl foi anunciado isso ontem, vai tomar o Guggenheim com um projeto que ele está fazendo especificamente com foco no campo, né, interessante ver o que isso vai dar. O Rem Kuhl é um arquiteto. E, por fim, eu queria convidar vocês também, no sábado, vai ter o filme que eu fiz com meu querido amigo, Marcelo Kradzossik. A gente fez esse filme em 2005, se chama Guarujá, um filme maravilhoso e vai ser agora reprisado na amostra do MASP dentro do quadro da exposição Histórias da Sexualidade. Vocês estão todos convidados, é sábado às quatro, eu vou estar lá falando um pouco desse filme. Obrigada, Guilherme. Bom, então agora a gente está aqui aberto a perguntas e poderia também continuar com uma conversa aqui entre o pessoal. E eu acho que foi super pertinente a colocação e deu uma continuidade histórica mesmo na linha. Parece até que a gente combinou, né, Gilberto? Eu achei ótimo também. Eu peguei porque a ideia, pelo menos, de trazer em função da mesa é trazer exatamente essas questões porque elas permeiam a arte. Óbvio que, e agradeço a sua fala que foi linda também. Então é ótimo que a gente já fez várias outras dobradinhas anteriores também. Então, a questão de falar um pouco do que foi desse outro histórico é para a gente lembrar porque eu acho que a arte desde o seu começo ela tem essa função social muito grande e ela trabalha com outras utopias. Então, por exemplo, eu não quis trazer os trabalhos que hoje, também é hoje mesmo acontecer, tenho trabalho lá na, por exemplo, Bienal Sur, que está acontecendo em, por exemplo, Buenos Aires. Então, essa questão que a gente está falando do campo ecológico, de trabalho. Eu mesmo, o meu trabalho recente, agora em 2017, sobre isso, são caixas de choque que usam frutas, pimentas, enfim, tem toda uma história e a Bia é muito legal porque numa sala está o CAC e eu. Então, você tem o último trabalho do CAC, que é esse que ele fez usando espaço, é um trabalho que se chama Moá, então, talvez é o que ele considera a primeira obra feita no espaço federal, que é um astronauta francês que vai fazer, e essa outra que traz essa relação com a própria natureza, que é onde vem, onde eu venho trabalhando já faz vários anos. mas a questão é que essas utopias, a maneira como o artista trabalha, ele vai usar a rede, essa questão de trazer história porque a gente esquece, muitas vezes, ou não sabe, por isso que é legal lembrar, como que isso foi sendo construído, porque essa é a história, porque isso não chega sempre de repente, Instagram não chega de repente, a gente usa Instagram, meu filho, ele faz YouTube, YouTube, essas coisas, aliás, ele faz três vídeos por semana, fora Flipagram, fora Instagram, etc. Aliás, clique, dê os likes nele também, tem não sei quantos mil seguidores, chama Eduardo Prado, é de ponto Prado. Então, enfim, mas, essas questões, quer dizer, então, eles, que nem você estava falando, eu não nasci nessa mesma geração, quer dizer, a gente, não nasceu, mas a oportunidade de ter vivido algumas dessas experiências, eu acho que são muito legais, porque são utopias que continuam aí o tempo inteiro, então, esse negócio de você trazer os grupos, de alguma maneira, a gente repete, refaz, retoma algumas questões, porque a arte, com a tecnologia, ela tem uma outra questão, não é a tecnologia em si, então, quando a gente fala, a gente comenta questões do uso dos meios, é até o momento que isso fica banalizado, então, quando a gente fala de ter bolsas específicas, naquele momento era fundamental, então, em alguns momentos, quando você vai usar o computador, se você não tem engenheiro para trabalhar junto com você, ou o próprio potpac, quando, quando, o potpac da Sony, quando o pai, o Nandio, o pai, que outros, vão utilizar, ou o Zanin, traz aqui para o Brasil, o pessoal, traz lá para o Grupo do Rio, se você não tiver aquele que vai vir, como você vai fazer videoar? Então, agora, a partir do momento que isso se banaliza, que todo mundo tem computador, quer dizer, não precisa ter, mas ele é acessível, todo mundo trabalha com, digamos, algoritmo, ou você tem quem tipo trabalha, mas, é óbvio que essas outras questões sociais e de relação, elas são presentes desde o começo, a rede fala disso, essas são as utopias da rede, é como que eu vou juntar pessoas, e de repente, se você ver semana passada, a pessoa fala que isso é utopia, porque as redes em si, quando a gente fala que vai, tipo, liberar, não libera porra nenhuma, que nem o cara fala, porque os caras da Google, Facebook, etc., eles não estão preocupados em conectar pessoas, eles estão preocupados em dar lucro para quem investe neles. Então, isso é utopia artística, por isso que os caras estão todos ripongos, todo mundo trabalha, de graça, vai todo mundo para aqui e para lá e se junta, ou a gente faz essas notas comunitárias, tudo que essas são as notas utopias, mas o que os caras querem fazer é uma outra coisa que tem por trás dessas redes também. Então, essa já é uma discussão de sempre, que é a questão como que a gente usa essas tecnologias e as relações políticas que isso tem. Então, vários artísticos que desde o começo da 60, você tem que trabalhar de maneira direta também. Eu acho, você falou que o seu filho faz vídeos, a Nina também faz, e eu acho ótimo que faça, porque são, quando a criança está fazendo, eu acho maravilhoso. Agora, essa questão desses canais no YouTube, aliás, eu tenho um artigo muito bom do James Bridal sobre isso. O James não é pai, mas ele realmente se preocupa também. E eu acho que tem razão de se preocupar, porque assim, você colocar um bebê em frente disso, são vídeos que são criados por robôs. Quando a criança está criando o vídeo, eu acho maravilhoso. E quando ela está compartilhando isso online, maravilhoso. Agora, quando a criança está em frente, passivamente, de um vídeo que é criado por robô, o conteúdo é gerado por robô, eu acho que a gente, realmente, a gente está, assim, chegando num ponto que... Eu achei uma coisa que é uma questão que um artista da nossa exposição toca bastante, que é o conceito do Uncanny Valley, que é o estranhamento do humano frente à artificialidade. até que ponto esse conteúdo é um conteúdo que ele tem uma validade mesmo, porque você é um robô que escreve o script, então, assim... Só para lembrar esse problema, eu concordo. Quando eu quero dizer que é bacana, que antigamente, para você fazer um vídeo, quando fiz, a gente ia, na Europa, correr atrás de um outro, você tinha que ter uma câmera, toda aquela... Então, a gente, você pega o seu celular, você diz, então, é dessa facilidade, dessa possibilidade que existe. O que você vai fazer com isso é um outro problema. É claro que as máquinas... Só para lembrar, quando o Minitel, que, aliás, aquela exposição de 83, que teve a curadoria do Júlio Plaza, a grande curadora do Zanin, depois a Berta Cistia, e o Júlio Plaza fizeram, por exemplo, o Minitel, quando começa a chegar, a primeira coisa que se proíbe na França é que são as mensagens eletrônicas eróticas, que, aliás, o erótico é o que mais tem na renda. Não precisa nem ser para tipo criança, 60% ou 70% de todo o conteúdo é erótico ou pornográfico, melhor dizer, nem erótico. Então, o que ele excluiu? Porque você estava ligando para aquilo e pagando para uma máquina, que são as secretárias eletrônicas, só que era aquilo de sexo. Então, tinha lá o bendito de disque sexo, 80-80, 35-42. Então, eles tiveram que fazer uma lei. O uso de espiante das tecnologias sempre foi questão, mas é questão, pelos próprios artistas, do uso, porque o uso que os artistas fazem também é o uso de diante de mídia. Essas outras pessoas também usam o Trump, por exemplo, quando ele fala diretamente usando o Twitter, mas o que eu faço? Vou lá e corto isso no Twitter? Não, então, existem formas de você trabalhar isso artisticamente que é o que a gente seleciona, que são os artistas que trabalham de maneira crítica as mídias, o uso disso, que é um verdadeiro absurdo, não tem nem o que falar, mas espero que o meu filho não faça nada disso, ninguém tem o rei dos que estão aqui e se presentam, mas isso é uma outra coisa, porque o artista trabalha exatamente no desvio, porque a arte só acontece no desvio, que é o desvio, do que é o agrícola, é o desvio, do que é a arte que se sucede, e nesse sentido, Gilberto, eu acho que está na hora de a gente começar a arte, talvez, eu acho que existem alguns artistas que estão, inclusive, pensando como a gente pode se desviar disso, desse consumismo que a gente está, porque a gente é escravo de um sistema, a gente, aquela exposição, de certa forma, do Marcelo Zocchio, ela toca nesse ponto, eu acho, sabe? Estava agora no MAC, lá da USP, e também teve na Bolsa de Arte, então, ele mostra ali, ele mostra fotos dos objetos, o Marcelo também é lindo de artista, ele é marceneiro, e ele só trabalha com madeira que ele acha, ele encontra, madeira reciclada, então, ele faz o objeto, tem a foto, e ali, aqui, você tem uma tela que ele faz com as sobras do objeto. E, de certa forma, o objeto até se encaixa, se a cadeira está próxima ali daquela tela, você vê até um perfil da cadeira ali. Enfim, é um trabalho que usa diversas mídias e, ao mesmo tempo, ele tem uma reflexão um pouco sobre essa questão desse sistema, aquele o neo-homem, eu acho que ela é uma clara alusão a essa nossa servidão ao sistema capitalista. Como que a gente pode fazer para se desviar disso? Eu acho que a arte é um caminho, é um pouco que eu falo no texto de parede que eu fiz para essa exposição. Então, eu acho que é um ótimo exemplo, e também, eu particularmente venho para essa questão de poder se pegar a interatividade. Meus últimos trabalhos são interativos, mas não são, porque eles usam os dados que são da própria natureza e o tempo é o tempo da própria natureza. Então, exemplos existem, existem vários. Se a gente pegar a própria Bienal que está aqui, quantos exemplos a gente consegue? Você vai na Bienal Sur, que está lá acontecendo em Buenos Aires, quantos outros exemplos também são dessas grandes posições? São vários curadores e vários artistas. A grande questão, uma das grandes questões da arte é que o artista que ele tem é ter esse olhar dele, é o olhar particular com que ele vai reler o mundo. Agora, essa é uma releitura crítica. Então, um bom trabalho de arte, no meu ver, e aí eu colocaria tudo, é um trabalho que faz uma releitura crítica do mundo. Ponto. de que maneira ele vai fazer? Aí é uma outra questão que é tipo poética. De que maneira você vai juntar o trabalho de Zayde? É uma BC ou D? É uma questão de tipo curadoria. Então, eu acho que essa conversa aí você traz o seu foco, porque você, eu levo mais ele para cá ou mais para cá. Então, dentro do quê? Dentro da nossa contemporaneidade. Então, para mim, o trabalho de arte e tecnologia não tem a mínima dúvida, hoje são híbridos, sintéticos, não tem mais. Aliás, essa discussão, isso é bem anos, no máximo, dois mil anos, 90 e dois mil anos, falar, arte digital tem que ser só isso, tem que ser numérico, tem que ser algoritmo, depois disso, mas o mundo mudou. E a gente vê pelos outros trabalhos e pelas outras apelações, onde essas apresentações, porque eu olho, isso virou comum. Eu vou mostrar o meu trabalho. em 2012, aquele artigo da Claire, ele causou uma certa tensão da parte da cultura digital. Mas acho que não tem muita, na minha visão, eu não vejo muita diferença, eu vejo só que os artistas, depois que eles se familiarizam com as linguagens, viram o lugar comum. Isso aconteceu com a fotografia, com a perspectiva. E aí até ela, a técnica se incorporada com alguma coisa, até o pessoal da arte contemporânea dar o braço a você e falar, é a mesma coisa, é só um novo lápis, é um novo pincel. Então, mas... Eu concordo, isso é só uma questão de momento. Por isso que a gente vive hoje, onde... Por isso que essa questão de ser a tecnologia ou arte contemporânea. Porque esses espaços, eles são completamente permeáveis, eles sempre foram. A questão é que em determinados momentos, me parece, há uma necessidade de você afirmar determinadas manifestações. Foi assim com a foto, com o cinema, etc. Então, essas relações de grupo, elas se fazem necessárias, porque senão, não se dá bola para aquilo. Então, é um momento em que você tem que dar bolsos, você tem que dar apoio. Não é tem que dar. Se dá apoio ou se faz apoio, porque as pessoas pedem que aquilo seja feito, pedem que aquilo seja, digamos, elaborado. Você estava falando de, por exemplo, um outro ponto interessantíssimo, que é a questão de mulheres na arte contemporânea, o número 10. Se você, no último dia que teve uma mesa entre vários índices, lá na, por exemplo, uma das questões, foi feita uma pesquisa, quantos artistas da chamada arte e tecnologia latino-americanos existem? Existem, óbvio, existem. Centenas, milhares de anos, depois, isso é a razão de trazer esse histórico e de botar datas, porque muita gente não conhece. Inclusive... Só para terminar, porque acho que é um dado importante, e vai na sua direção. A quantidade de artistas latino-americanos não chega a ser 5%. Por quê? Não que a produção, porque muita gente nunca tinha visto. Então, quem eles conhecem? Sonhecem. O Waldemar Cordeiro, depois que foi superbombardiado com todos os médicos, que você chega para um gringo e fala, porra, mas como que é assim? E o cara aqui, o que que fez? Olha o fulano aqui, o que que fez? Olha esse trabalho ABCD. Ninguém conhece. Essa razão de trazer essa história aqui, para que depois vocês possam contar também, que não é de repente que a coisa vai. só para chegar a questão dessa outra falta do que está, por que que tem isso tudo? Porque é a questão dos bancos de dados, tem problema de língua, divulgação, a hora que você vai nos campos, você divulga só, ou os americanos, ou os europeus, e vai todo mundo puxando. Então, a razão de que se está tentando elaborar. E daí que tem esses nichos também, que é de que abrir essa, e é isso que vem sendo feito aos poucos, para que se possa trazer outros grupos e outras pessoas, e aí você poder fazer esse teste a teste aí, ou para ver quantas pessoas que estão aí juntos, trabalhando, há muito tempo. Eu senti, inclusive falta nas suas referências históricas da Ana Lívia Cordeiro, que é uma pioneira da videoarte. A Ana Lívia Cordeiro está fazendo pós-doc comigo. Então, você podia ter lembrado de citar. A Ana Lívia, gente, se eu fosse para cada amostra que eu te procurei para mostrar aos artistas que estavam dentro e por que eles estão ali, a Ana Lívia Cordeiro está dentro com esse trabalho que ganhou o prêmio, que é lindo, está naquela amostra de 1995 no Museu de Arte. O primeiro nome é o dela, a Ana Lívia Cordeiro e com esse trabalho, que foi com o curador da Ana Lívia Cordeiro, foto de Zeminha e da Ana Cláudia. Então, claro que essa análise, inclusive ela está fazendo esse posto comigo por uma coincidência. Então, claro que sim, e eu sou o primeiro a não só defendê-la, como esses nomes. Então, a razão que eu não poderia, quando eu fiz um, digamos, apanhado, eu poderia ter pego o recorte. Vou pegar uma única amostra, pegar artista por artista e trabalhar. Não foi isso. Eu resolvi fazer um grande panorama com muitas lacunas. Essa não foi uma delas, porque eu não discorri sobre nenhum artista em, digamos, particular. Mas tem um monte de amostra, um monte de eventos que certamente eu pulei. Uns eu não conheço. Volto a dizer, eu não sou historiador. eu participei, tive a chance de estar envolvido com muitos eventos e fazer um monte. Aliás, eu queria estar em um vídeo em uma das minhas obras de 2005 e 2006 lá no próprio tal. Mas, enfim, mas isso são outras histórias. Mas a ideia foi de trazer um panorama de alguns trabalhos. Está faltando um monte. Por exemplo, os mobilares, um monte de coisas. Mas a ideia foi de dar uma ideia geral de um monte de coisas que, para ver, essas pessoas que, daqui a pouco, quando você falar de Volta Zanini, ninguém vai ter mais ideia. Quando você falar de Júlio Plaza, ninguém vai saber. Bom, e vários outros que te passaram. Então, a ideia foi de dar uma pinça, é pincelada mesmo. e com uma vista, eu falo, completamente falha e diz, digamos, artista. Eu não sou historiador da arte, eu gosto disso porque eu tenho o maior tesão pelo que eu faço. Mas é para saber e para fazer melhor. E para me ver como que a gente vai mudando esse nosso mundo. Mas é para tentar entender o que essas pessoas estavam buscando também. Qual era o grande barato, mas é mais por aí. Gente, infelizmente, eu vou agradecer aos nossos palestrantes, mas o nosso tempo acabou, já faz um tempinho até. Mas estava ótimo o papo e dava vontade de continuar aqui porque o tema é bem extenso. E esse, na verdade, é o motivo de a gente ter feito um seminário, que é levantar essas questões que tangenciam os dois, o campo da arte, o campo da tecnologia e essas congruências e os impactos, as modificações que estão acontecendo estão influenciando sobre a produção dos artistas, seja lá qual é o meio que ele está se utilizando, digamos, se ele se considera um artista contemporâneo ou um artista não sei o quê, um artista digital. e é isso. Na verdade, eu gostaria de agradecê-los para a gente dar consequência aqui aos nossos trabalhos e muito obrigado. Muito obrigado. Então, pronto. Alguém quer ter alguma pergunta? Júlia? Não, não. Público? É, estão abertos as perguntas. Qualquer um pode perguntar qualquer coisa que quiser. Lógico. Por favor. Deixa eu só o microfone para você para gravar. Se a coisa que vocês estão aqui, senão vocês poderiam estar vendo a internet. Oi, oi. Boa tarde. Uma pergunta. Meu nome é Vinícius, eu sou da UFRJ e eu tenho trabalhado um pouco como a partida da arte digital lidando com equipamentos sempre substituíveis e novos e, às vezes, criando problemas inclusive para a leitura de obras mais antigas, cria-se também uma... ou perde-se um pouco o controle sobre a obra. Você passar por certos processos digitais, principalmente de transição entre o analógico e o digital, é você colocar um pouco a obra em uma dinâmica de aleatoriedade de agência até dos próprios equipamentos. Eu queria saber como vocês lidam com isso, como vocês veem esse tipo de produção, o resultado que, às vezes, é inesperado em uma obra digital. O acaso, você diz? O acaso, às vezes, até o erro de leitura que pode... O erro de leitura. É, isso eu acho que faz parte da estética digital. Isso é uma coisa que já está até categorizado, não um pouco dentro dessa nova estética. Então, acho que está mais do que assumido já o erro, eu acho, dentro da estética. Agora, em relação ao que você falou dessa questão da dificuldade da leitura de trabalhos mais antigos, isso toca à questão da conservação, que eu acho que é um ponto bem importante, a conservação de trabalhos que envolvem mídias eletrônicas. Isso é uma coisa bem cabeluda, porque como que você vai fazer... Inclusive, você toca na questão da programação e do fato do código, se você for alterar esse código, você está interferindo na obra em si. Então, isso é, acho que, matéria para um outro simpósio. Tem já uns estudos que o pessoal faz os mapeamentos pixel a pixel, e por mais que não seja o mesmo formato, você vai ter lá cada RGB de cada pixel, então, você não necessariamente precisaria do mesmo formato, mas você poderia reproduzir aquilo, mas aí entra na coisa da reprodutibilidade técnica, se é original, como que é essa coisa. posso só fazer uma pequena intervenção sobre o primeiro ponto da sua questão? A primeira delas é que há uma transformação no que seria essa obra de arte. A obra de arte, ela deixa de ser objetona, embora ela seja, seja ela... Homeostácia Embaixada do Derong Nio Digital Arte Bienal em São Paulo. Arte Bienal